Olá, que comer muito sal eleva a pressão arterial, você já deve saber, mas o que talvez você ainda não saiba é que o excesso de sal também pode causar outras complicações na saúde, como o infarto e o derrame. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a quantidade máxima de sal que um adulto deve consumir por dia são 5 gramas, o que corresponde aproximadamente uma colher de chá. Mas em muitos países esse limite é extrapolado. No Brasil, segundo um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a ingestão diária é de 9,34 gramas, quase o dobro do permitido. De acordo com pesquisadores alemães, o corpo já mantém uma concentração de sódio constante, tanto no sangue quanto nos órgãos, para importantes processos biológicos do próprio organismo. Por isso, o excesso de sal não é prejudicial só para a pressão arterial. Ele também pode comprometer todo o sistema imunológico. Aposto que você já deve ter tomado água com limão, mas você já tentou adicionar nesta mistura um pouquinho de gengibre ralado? O resultado é mais do que bom para a saúde. Juntos, o gengibre e o limão são grandes aliados daquele que estão tentando perder peso. Na verdade, eles ajudam a diminuir a sensação de fome, especialmente se tomados como uma bebida quente. O gengibre ajuda a ativar o metabolismo e assim a queimar a gordura mais rápido. Já o limão ajuda na desintoxicação do corpo e promove a diurese, ou seja, uma combinação perfeita e não apenas em termos de sabor. O recomendado é beber um copo da mistura de manhã em jejum, mas os dois alimentos podem ser consumidos durante o resto do dia, da maneira que você quiser. Popularmente conhecida apenas pelo uso em chás, o hibisco ainda é tratado pela maioria dos produtores como uma planta alimentista não convencional, mas ela tem ganhado cada vez mais fama pelas suas múltiplas funções na alimentação e na saúde. O fruto vem sendo base de geleias e sorvetes e um dos ingredientes de saladas, pizzas e pastéis. A flor seca também está sendo usada numa receita de cerveja. Sua coloração rosada e amargor moderado vem fazendo sucesso entre os consumidores. Outra vantagem de incluir o hibisco na alimentação é a digestibilidade. A farinha de hibisco é mais digestível do que a tradicional combinação do arroz com feijão. Como já deu para perceber, o hibisco é um fruto que agrega mais cor e sabor. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau!